Começou nessa quarta-feira, dia 10, a campanha de vacinação contra H1N1 aqui na cidade de Rolim de Moura. Janaína, a campanha começou agora, vai até quando? Nós vamos estar com essa campanha nos postos de saúde, onde tem sala de vacinação até o dia 31 de maio. Sendo que no dia 4 de maio, que é um sábado, é o dia nacional. Então nós vamos estar atendendo manhã e tarde, nesse sábado, no dia 4 de maio, para vacinar toda a população que precisa vacinar contra H1N1. São as crianças de 6 meses a 5 anos, os idosos a partir de 60 anos, gestantes, mulheres que ganharam o bebê em 45 dias, dentro dos últimos 45 dias, pessoas que têm problemas cardíacos, hipertensos, diabéticos, que têm uma carteirinha do hiperdia, que faz esse acompanhamento, pacientes, renais crônicos, também são de suma importância, professores, pessoas privadas de liberdade, também que nós fazemos dentro dos presídios, das casas, a equipe de epidemiologia realiza. Então é esse grupo que nós chamamos, convidamos para se vacinar. A vacina iniciou ontem, em todas as postos de saúde que tem sala de vacina, e vai até o dia 31 de maio. É de 7 às 11 e de 1 às 5. Como é que está o calendário para a população da zona rural? Nós estaremos vacinando, uma equipe irá até a zona rural fazer essa vacina de gripe, está certo, juntamente com os agentes de saúde, os enfermeiros das estratégias, que são três estratégias que cuidam da área rural, para que nós possamos fazer também a campanha na área rural. E nós precisamos atingir a nossa meta, que são de vacinar 14.120 pessoas no município de Rolim de Moura. Nós temos casos confirmados em Porto Velho de H1N1, e também pessoas que faleceram por H1N1 agora. E a nossa preocupação é isso, porque Porto Velho é a nossa capital, tem pessoas que vão e vêm dentro de ônibus. Então a preocupação nossa, às vezes vão fazer tratamento, há trabalho. Então a preocupação nossa é isso, que alguma pessoa traga o vírus, infelizmente a doença, e traga para o interior. Então a vacina é a melhor forma de prevenção. Muitas vezes tem pessoas que têm uma imunidade comprometida, e aí o próprio médico solicita, faz uma solicitação e encaminha para o setor de epidemiologia para que seja feita a vacina. Então se tiver a solicitação médica para a vacina de H1N1, nós iremos fazer. Sem ser o grupo prioritário. Sem ser o grupo prioritário.